Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os três links estão na descrição. Valeu! Opa! Questão 125. Essa questão zoada. Zoada, 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 zoada. O descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará respectivamente em... Então, descarte dos conjuntos 1 e 2. Vamos ler o texto. Mas vai liberar gás tóxico, reação oxidativa forte. Vamos ler. É uma questão que cobra uma coisa muito específica, tá, pessoal? Então, vamos lá. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábrica. Os hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. Eu tenho reagentes químicos na minha casa, porque eu sou um professor de química, de vez em quando eu gravo alguns shorts de experimentos. Eu não vou deixar um ácido do lado de uma base, porque se eles reagirem, vai liberar calor, vai ser horrível. Eu deixo a base em um lugar, deixo o ácido em outro. Tem reagentes orgânicos, por exemplo, compostos orgânicos. Eu tenho uma glicerina. Eu não vou deixar a glicerina junto de um ácido, junto de um agente oxidante. Então, eu tenho que separar tudo por categorias para os reagentes ali no meu armário, que eu tenho aqui em casa, não reagir. Beleza? Para não ter acidentes. É isso que ele está te falando aqui. O quadro mostra algumas dessas incompatibilidades, coisas que você não pode deixar junto, que podem levar à ocorrência de acidentes incompatíveis. Ácidos e minerais fortes são incompatíveis com bases, cianetos e hipoclorito de sódio. Riscos associados, reação enérgica, explosão, produção de oxidante forte, produto tóxido. Ácido nítrico concentrado. Ué, mas o ácido não é um ácido também? Por que o ácido nítrico está diferenciado aqui? Porque ele tem um comportamento diferente dos outros ácidos. O ácido nítrico não pode ser misturado com matéria orgânica, porque ele é um oxidante. O ácido nítrico, ele oxida matéria orgânica. Então, reação enérgica, explosão e produto tóxico. É uma coisa muito específica, você vai ver. Considere que houve o descarte devido de dois conjuntos de substâncias. Ácido clorídrico concentrado, que é esse daqui, com cianeto de potássio. E ácido nítrico concentrado, com sacarose, que é a matéria orgânica. Então, um é esse com esse, vai acontecer isso. E o dois é esse com esse, vai acontecer isso. Ah, fácil, está tudo aí, né? Então, o descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará respectivamente. Liberação de gás tóxico. Por que gás tóxico? Então, cianeto de potássio e cianetos. Quais que são os assuntos aqui envolvidos nessa questão? Então, reações inorgânicas de dupla troca, reações de oxidação, ali o uso do ácido nítrico. Porque o ácido nítrico, ele não só é um ácido, como ele é um poderoso agente oxidante. Então, a gente vê que cobre no ácido clorídrico não acontece nada. Cobre no ácido nítrico, o cobre vai reagir, vai virar cobre 2. E o ácido nítrico vai produzir compostos tóxicos. Então, a gente vê isso em reações de óxido redução, o uso do ácido nítrico. Liberação de gás tóxico. Então, vamos pensar aqui. Ácido clorídrico com cianeto de potássio. Até aqui está tranquilo. Cianeto de potássio com ácido clorídrico, dupla troca. H vem para cá, potássio vai para lá. Vai formar KCl e HCN. Vai liberar gás tóxico? Sim, porque o cianeto, o HCN, é o ácido cianídrico. Quando ele sair dali da água, que é o meio aquoso, e for para o gás, ele vai formar o gás tóxico cianeto de hidrogênio. Então, aqui é um ácido cianítrico e aqui é um hidreto, que é o cianeto de hidrogênio. Esse gás, pessoal, é mortal. Então, você teria que saber essa parte de reações inorgânicas. Eu não considero essa parte muito difícil. O problema é o conjunto 2. Então, sim, um vai liberar gás tóxico. Essa é uma reação oxidativa forte? Não, é uma reação de dupla troca. Os noxes aqui, não tem mudança do estado de oxidação, não é uma reação de oxidativa. Formação de sais tóxicos? O KCl não é um sal tóxico, tudo bem. Então, está errado. Liberação de gás tóxico? Sim, produz o ácido cianídrico dissolvido em água. Quando esse gás ali, esse HCN, que é uma substância volátil, sai, forma o gás tóxico. Então, a gente fica entre o A e o D. 50% de chance, por isso, reduz um pouco a dificuldade. Agora, o B, ele requisita um conhecimento mais específico. Ácido nítrico concentrado, esse daqui, HNO3 concentrado, com sacarose, matéria orgânica, né? Então, está aqui, C12, H22, O11. Você teria... Por isso, é aqui que fica difícil a questão. Você teria uma reação oxidativa forte ou você teria liberação de gás oxidante? Então, você seria tentado a pensar que tem liberação de gás oxidante. Por quê? Você... Se você conhece a reação um pouco, você sabe que o ácido nítrico, ele produz um gás castanho. Olha só. Isso é chato, né? Você teria que saber que o ácido nítrico é um poderoso agente oxidante. Então, como ele é um poderoso agente oxidante, vai ter uma reação oxidativa forte. Por quê? O ácido nítrico é um poderoso agente oxidante e ele oxida o cobre, por exemplo. Ele oxida a matéria orgânica, sendo que o ácido clorídrico não faz isso. Por isso que ele tem uma classificação separada. Você poderia se confundir achando... Se você lembrasse... Ah, o ácido nítrico produz o NO2, que é um gás castanho. Ah, eu acho que esse gás castanho é um... Oh, meu Deus, cadê? Ele é um gás oxidante. Mas não, ele não é um gás oxidante. Seria, por exemplo, NO, que seria no caso do cobre. Então, eu acho isso aqui muito específico. Por isso que eu achei difícil. Então, aqui você não precisaria saber essa reação. Você teria que lembrar que o ácido nítrico é um poderoso agente oxidante que oxida a matéria orgânica, produzindo, por exemplo, o ácido oxálico. Essa reação é o ΔH menor do que zero, porque ele libera muito calor, né? Então, você tem um pouquinho de sacarose, um pouquinho de matéria orgânica, joga ácido nítrico, libera muita energia, libera gás castanho, uma reação oxidativa forte. Por isso que é a alternativa A. Tudo bem? Como eu acho isso muito específico, eu classifiquei isso como difícil. Inorgânica, essa inorgânica descritiva que eu te conto e você lembra, é difícil mesmo. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo?